Coincidência, só há um diálogo semiótico entre a vida e eu Relação que toma um rumo cada vez mais caótico Tirei tarô no dia, ignorei e decidi que sou meu Deus Talvez essas notas que nos mediam foram soluções pra ter passado os nossos Talvez Saudade daqueles que não estão mais por aqui Cansado de ver poucas opções pros jovens daqui Toroboros, ninguém tá isento Explicação pra esses frios Tento entender um intento Tento entender o momento Acendo o incenso Deixo as palavras render como vento Clichê, nem sempre é um tormento Então, o caos é o limite da imaginação Magia de imagem, sua linguagem, sua motivação Eu tô acorrentado em quê? Vaidade pra quê? Invalidaram nossos objetivos Pra uma moeda vencer Matariam nossos amigos Pra calcular quem vai vencer Criminalizaram acesso à natureza pra quê? Ok